Fala aí, pessoal. Seja bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a fala da Procuradoria-Geral da República, que veio a público dizer que se manifestar que é contra o fim da tal da isenção, sobre o processo de inconstitucionalidade movido pela CNC, CNI e DV. E aí, nesse vídeo aqui, a gente vai bater um papo sobre isso. Tanto a entender se isso realmente tem um fundo de verdade ou se é por causa do momento que está acontecendo, e nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo e... vem comigo! Bom, pessoal, não é segredo pra ninguém que a gente está vivendo momentos turbulentos na política, né? E aí a Procuradoria-Geral da República veio com essa agora. Defendeu rejeitar a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, pra quem não sabe, né? Eu também não sabia. Contra a isenção de imposto na importação. E daí vem aqui. Paulo Gomet, que é o ministro dessa... que é o truta dessa... da PGR. A ação direta de inconstitucionalidade movida pela CNI e CNC é referente à análise das normas inconstitucionais. inconstitucionais e não está ao alcance do STF em uma ADIM, que é os termos de ação direta de inconstitucionalidade. Meu Deus, até o fim desse vídeo aqui a língua vai travar. Então, assim, é um meio técnico de tentar tirar a pauta do STF. Só que o que acontece aqui? Aí ele explica que a ação direta não deveria ter ido pro STF, explica os termos. Aí ele fala aqui um pouco sobre as leis também. Segundo ele, a lei de 1980 não dava isenção pra pessoa física. Aqui a gente tem divergências, porque acho que qualquer jurista no país... Aquela causa que foi ganha agora em 2017 mostra que certamente essa pessoa que tá falando que não tinha... E aí agora o cara ganhou uma isenção. Tudo bem que era um advogado. A gente sabe que tem bairrismo, clubismo. Mas era baseado nessa lei de 1980, que dava isenção até 100 dólares. Ele quis dizer que não, que não tinha essa isenção. E aí explicou lá em termos técnicos, mas disse que o que rege hoje são várias leis. Inclusive aquela MP 612 de 2023, que é a medida provisória lá que colocou o remessa conforme. Então não vale mais essa história de inconstitucional. Aí aqui tem um adendo. O processo foi remetido pra manifestação da ministra Carmen Lúcia. Antes o governo já havia se manifestado contra a ação. Na verdade a própria Carmen Lúcia já havia se manifestado contra. Só que o que acontece? Ela pediu 10 dias e falou pro governo se manifestar. E dava todo o entendimento de que ela ia pro lado do CNC e CNI. E tanto que o Haddad chegou a falar que... Tudo bem, se a gente perder você coloca 30% de imposto. Tipo assim, tirou das minhas costas, você resolveu pra gente. Só que o que acontece aqui? Até aqui parece que é tudo bom, né? Até aqui você tá olhando e tá falando assim... Então é uma boa. A Procuradoria Geral da República entrou a favor dos pobres e oprimidos. Tudo isso aqui é uma cortina de fumaça. Simples assim. Quem que tá decidindo essa pauta? Que é uma pauta bomba agora, né? Porque você vai decidir se vai colocar mais impostos. E aí a Chay entrou e a Chay falou. Olha, você vai colocar mais impostos nas classes C, D e E. Então isso é uma pauta bomba nesse momento. O STF já tá em foco na mídia, né? Pelo menos na internet, que a mídia tradicional vai mostrar receita de bolo. Vai mostrar casos matrimoniais. Vai mostrar pet, vida pet. Vai mostrar qualquer outra coisa. Mas na internet a coisa tá pegando fogo. E todo mundo sabe disso. Se você abre a internet aí, você vê notícias relacionadas a isso acontecendo. E aí o que que acontece? O STF tá evitando pautas bombas. Pautas que podem piorar ainda mais a imagem deles. Como que eles iam resolver esse problema? Porque pediram 10 dias, um dos juízes pediu vista. E aí agora, como é que faz pra resolver? E aí nessa aí, entra a Procuradoria Geral da República. Aparece e fala, não, isso aí tá errado. Pode tirar esse processo daí, isso aí não pode. Não é pra tá na mão do STF. Não tem validade isso aqui. Até porque a MP612, ela trata disso. E ela foi feita regulamentando isso. Pra as plataformas entrarem dentro. E aí pra resolver esse dilema. Até aí, a gente olha e tá tudo lindo, né? Você fala assim, bom, então nada mudou. E aí o final diz o seguinte. O Ministério da Fazenda, conforme mostrou o valor, disse que o programa Remessa Conforme buscou equilibrar a concorrência entre os produtos estrangeiros importados e a indústria nacional. Que não existe. Porque a maior parte dos produtos que a gente tá falando aqui, sequer existem no Brasil. Então assim, se realmente fosse verdade, a maioria dessas coisas nem seriam taxadas. Porque elas não existem aqui no Brasil, fabricantes. Beleza? Ainda que as normas questionadas não afrontam a isonomia ou livre concorrência. Até aí tá lindo, tá maravilhoso. A gente tá vendo e tá concordando com tudo, certo? E aqui vem a pá de cal. Tipo assim, eu assoprei, eu mordi, 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 agora eu vou assoprar. Disse também que o imposto de importação não pode ser usado para compensar práticas comerciais indesejadas de outros países. Agora começamos a bater na China. Porém, impediu que na hipótese de acolhimento da DIN, que é a ação direta de constitucionalidade, seja fixada uma alíquota não superior a 30%. Ou seja, lembra que eu falei? Que é aquela história que o Haddad falou? Não, a gente não concorda com retirar isso aí, mas se vocês retirarem, é 30% que a gente quer. Ele tá falando a mesma coisa aqui no final. Ou seja, ele falou que ele não concorda com a ação direta de inconstitucionalidade, que é essa tal de ADIM. E no final ele falou. E só que se ela for acolhida, não coloca mais do que 30%, porque aí o final do texto diz que isso inviabilizaria o remessa conforme. Bom, eu tenho uma informação aqui. Talvez esse senhor que já está desinformado, porque obviamente se ele fosse uma pessoa informada, ele saberia que a lei de 1980 sim dava isenção, tanto que esse processo de 2017 foi ganho baseado nessa lei. Então assim, eu acho que isso é inquestionável, porque ele tá questionando uma coisa que agora, em 2017, teve um processo, acabou de ser decidido e o advogado lá, seja advogado ou não, acabou de ganhar baseado nessa lei de 1980. Então assim, aí ele teve a isenção dos itens. Então assim, eu acho que isso está bem claro pra todo mundo. Mas aqui, o negócio não é se tratar de se vai ser 100 dólares ou não. Ele simplesmente está, morde e assopra. Olha, a gente é contra essa ação direta de inconstitucionalidade, até porque isso não é pauta pra estar no STF, aí abre um parênteses aqui, porque o STF já tá sujo na rodinha, comenta aqui o que você acha de tudo isso. E aí, é claro que, por conta disso, é melhor não tumultuar muito. Mas se, por ventura, tiver coragem de fazer, de taxar as classes C, D e E, o imposto que seja até no máximo 30%. O vídeo de hoje é esse. Comenta aqui o que você acha de tudo isso. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho. Eu sou o Simões Júnior, se você está no JRT Curiosidades. Abraço a todos, fico com Deus e vem comigo.